Olá você que nos acompanha aqui pela TV Sudoeste, olá você que nos acompanha no Vida Mais Leve em mais um sábado. E você já sabe, nosso programa é feito pra você com todo carinho, falando em saúde, bem-estar, qualidade de vida e sempre pensando em você, telespectador, telespectadora. E hoje nós vamos falar sobre doação de medula óssea, o quão importante esse assunto. Principalmente para desmistificarmos algumas situações. Vamos esclarecer as dúvidas com a médica oncologista do Instituto de Oncologia do Paraná, a doutora Antonella Zanetti. Seja bem-vinda doutora. Tudo bem, obrigada, obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Doutora, e para começar então o nosso bate-papo, o que é a medula óssea? Então, a medula óssea é o que a gente chama de tutano, é o que tem no meio do osso, é onde todas as células sanguíneas são produzidas. Então, nossa plaqueta, nosso sistema de defesa, a nossa parte vermelha do sangue é produzida na medula óssea. Então, nossa célula tronco vem da medula óssea, é o interior do osso que é chamado então de medula óssea. Muita gente confunde com a medula espinhal, que é a medula que passa ali no canal cervical nosso, né? Que é inervação, são coisas diferentes. Então, quando fala de transplante de medula, tem muita gente que fala, meu Deus, é na espinha. Como que se transplanta algo que está na espinha? Não, não é a medula espinhal, é a medula óssea, é a nossa fábrica do sangue. Quais as indicações para o transplante e como é feito esse procedimento, doutora? Então, o transplante de medula óssea, principalmente os casos mais comuns são nas leucemias, né? Então, as leucemias são doenças malignas do sangue. Então, a medula óssea tem um problema que você precisa, então, eliminá-la e trazer uma medula nova, que seria o transplante. Então, você pega um doador saudável, a medula do doador saudável, e coloca no paciente que tem uma medula que, infelizmente, tem algum problema, ou parou de produzir, que é o caso da aplasia de medula, ou até, às vezes, as pessoas esquecem das doenças benignas, que também tem indicação de transplante, que é o caso da anemia falciforme, é o caso da aplasia de medula, algumas doenças do sangue, autoimune, então, imunodeficiências não são consideradas malignidade, mas também tem indicação de transplante de medula. E é importante também ressaltarmos a questão da compatibilidade. Esse é um fator principal, não é, doutora? Isso, a gente só pode fazer um transplante com um doador que seja compatível ao paciente, né? Então, por isso, a importância tão grande do cadastro doador de medula, cadastro voluntário de pacientes, de pessoas, né, saudáveis, que se cadastrem para ser doador de medula, para ajudar tanta gente que precisa, aí, uma fila enorme que a gente tem aguardando um transplante. E, importante, quais os requisitos para ser um doador? Então, o doador é ser uma pessoa saudável, principalmente os jovens, né, entre 18 e 35 anos para se fazer o cadastro. Essa foi uma mudança que aconteceu ano passado. Antigamente, o cadastro era de 18 a 55, e agora, por uma mudança do redome, eles mudaram, então, foi para 18 a 35. Não significa que, quando você completa 35, você sai dessa lista. Não, você fica, permanece até 55, mas você só pode se cadastrar até os 35. Então, por isso que a gente faz muita campanha em universidades, em escolas, para que a gente tenha o jovem se cadastrando como um doador de medula. Normalmente, o jovem é saudável, ele ainda tem vários anos de possibilidade de doação, né, e não ter nenhuma doença pré-existente, ter a boa vontade, né, que a gente fala, que pode fazer tanta diferença, de que você pode estar salvando uma vida de alguém, num ato tão simples que é a doação da medula. Existem riscos para o doador? Não, a gente, existem dois tipos, né, de coleta de medula. Então, um deles chama coleta de medula por aférise, onde a gente estimula a medula do doador com uma medicação. Você faz cinco dias dessa medicação, subcutâneo, e aí, no quinto dia, você passa um catéter, que é um catéter um pouquinho mais calibroso, e esse catéter é, então, conectado a uma máquina, como se fosse uma máquina de hemodiálise, e as células são coletadas através da máquina. Então, essa é a coleta por aférise. E o segundo, a segunda maneira de se coletar é diretamente da medula. Então, você não estimula, o doador vai para o centro cirúrgico, é anestesiado, e a coleta é feita diretamente ali da crista helia, que é o nosso ossinho da bacia. Dos dois lados, são dois furinhos, onde você tira mais ou menos, tudo depende do peso do paciente que irá receber, mas é mais ou menos 15% do volume total nosso. E isso, assim, no máximo 10 dias, a medula do doador já está recuperada e já é vida normal, né? Como é o transplante para o paciente? O paciente, ele passa por um condicionamento, então, é um preparo para a chegada dessa nova medula, porque você precisa, primeiramente, eliminar a medula doente que está no paciente. Então, ele passa por sessões de quimioterapia, de radioterapia, até o dia do transplante, que a gente chama do dia zero. Então, o D zero do paciente é o dia do transplante mesmo, onde, às vezes, acontece no mesmo dia, pela manhã, a coleta do doador, e à tarde, então, a infusão de célula para o paciente. E o transplante para o paciente é como se fosse uma bolsa de sangue, uma transfusão sanguínea, porque ela vem numa bolsa mesmo, e a transfusão é feita pelo catéter do paciente. Então, é como se fosse uma transfusão sanguínea. E onde posso me inscrever para ser um doador? Então, qualquer hemobanco, em todo o estado, toda cidade tem um hemobanco, você pode, diretamente no hemobanco, você faz um cadastro, eles coletam 5ml de sangue, e você fica cadastrado. Você recebe uma carteirinha do redome, do cadastro, e a única coisa que a gente pede é para que, se algum dado seu, em algum momento, seja alterado, para que você lembre de fazer a atualização do cadastro. Hoje em dia, com o e-mail, tudo isso ficou mais fácil. Então, isso facilitou bastante, e é a única coisa que a gente pede para os doadores no cadastro, para que mantenham o seu cadastro atualizado. Muito obrigada, doutora Antonella Zanetti, pelas informações, as orientações, falando desse assunto que é tão importante, doação de medula óssea. E você sabe, esse ato pode salvar vidas. Então, é para nos conscientizarmos. Vamos fazer a nossa parte? Muito obrigada, doutora Antonella, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Doação de medula óssea foi o assunto especial de hoje, aqui no Vida Mais Leve. Tenha um recadinho para a gente? Envie, então, um e-mail para vidamaisleve, arroba redescelinalta.com.br. Também nos siga lá nas redes sociais, arroba vidamaislevetv. E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti